O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não pode ser na verdade Não pode ser na capital Não pode ser pra baixo A gente já tá fazendo Não se tempo Se não vai ter filho Padreiro 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 Abraçou Abraçou Vamos, vamos, vamos Vamos pra trás Vai, vai, vai Vai, Rodrigo Vai, Rodrigo Certo Opa Aqui, ó Aqui, ó Botei ele Botei ele Botei ele Não, pô, tem dois que saem aqui Os braços Quem morreu aqui foi Fechou a mão dele Eu vou soltando na frente Eu empate Acerta a periga Acerta a periga Isso é não, hein Aqui, aqui Agora você vai perguntar a boca Agora você vai perguntar a boca Agora você vai perguntar a boca